Me surgiu a dúvida do andamento de vários projetos do orçamento participativo, que é uma política pública muito celebrada aqui na cidade, que a prefeitura divulga muito, inclusive estamos nesse momento das plenárias do orçamento participativo. No entanto, depois que as obras são eleitas, eu percebo que há uma ausência de informações sobre como essas obras estão sendo desenvolvidas, do como elas vão ser finalizadas, se está perto de sair, se não saiu, por que não saiu, enfim. Então, de acordo com as leis de transparência nacionais aqui do país, que exigem que o poder público relate praticamente todos os seus passos, eu fiz primeiramente uma indicação para a prefeitura estar disponibilizando no site da mesma, que inclusive foi recentemente reformulado, o andamento dessas obras, de todas as obras que estão ainda pendentes de serem construídas, o local onde são, apresentar fotos desse andamento, enfim, porque diariamente eu sou procurada por pessoas querendo saber dessas obras. E infelizmente essa resposta não existe, não tem onde eu procurar, teria que fazer um requerimento, esperar 60 dias, quando, pelas leis de transparência, é para a prefeitura estar disponibilizando. Então, eu fiz a indicação e fiz também o requerimento, pedindo explicações sobre o porquê isso não está disposto e pedindo informações sobre todas as obras que estão vigentes. Obrigado. 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 Obrigado.